Bem, companheiras e companheiros, como vocês acabaram de ver, vários dirigentes da Força Sindical, várias secretarias da Força Sindical, vão prestar os seus serviços, vão realizar os seus eventos no dia 7 de outubro, que é o dia pela Jornada Mundial pelo Trabalho Decente. É nesse dia onde iremos juntos, todos nós, numa só força, lutar por trabalho decente, por emprego e por determinação e por qualidade de vida e qualidade de trabalho. É esse o recado, é essa a informação que a Força Sindical tem para trazer para todos os jovens, para todos os trabalhadores do mundo todo. Muito obrigado.